Corpo, um corpo inteiro, andar e avante, vem de novo pra cima dele, um corpo escasso do primeiro para o segundo, na ponta arqueira, agora livrou um corpo, um de luz de vantagem, andar e avante em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para arqueiro, segundo para andar e avante, terceiro vano, cá por fora, que impressione, depois Martim Caçador, outro esmoço, Bom Vivan, e por último Arabian Boy, o resultado...